A Missa Solene em comemoração aos 50 anos de consagração episcopal de Dom José Mauro Ramalho de Alarcon e Santiago, o primeiro Bispo da Diocese de Iguatu, reuniu centenas de católicos nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, ao lado da Igreja Matriz de Senhora Santana. Inicialmente, Dom Mauro, ao lado do Bispo da Diocese de Iguatu, Dom João Costa e do Bispo Dom José Tote, desfilou em um jipe pelas ruas da cidade, repetindo a cena quando chegou à cidade de Iguatu, há exatos 50 anos, para assumir a Diocese recém-criada pelo Papa João XXIII. Em seguida, aconteceu a celebração campal, que teve a participação de nove bispos e de dezenas de sacerdotes da Diocese de Iguatu e de outras cidades. O Bispo da Diocese de Iguatu, Dom João Costa, destacou o trabalho de Dom José Mauro, na implantação das comunidades eclesiais de base, a expansão de capelas e a celebração do Dia do Senhor aos domingos nas comunidades rurais. Dom José Mauro Ramalho foi saudado pelos sacerdotes e bispos e muito aplaudido pelos presentes. O prefeito de Iguatu, que acompanhou toda a missa, destacou que o trabalho de Dom José Mauro, à frente da Diocese de Iguatu, foi baseado na preocupação com as questões sociais.